No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o emagrecimento saudável e de como começar. São dois itens básicos. O primeiro deles é o controle de insulina através do controle do consumo de carboidratos e o segundo é o controle de ingestão calórica, déficit calórico, comer menos e gastar mais. Temos que lembrar que para emagrecer, nada é à vontade. Até a água demais faz mal. E para começar e dar o primeiro passo, é importante que você faça a retirada dos industrializados. Os pacotinhos, os biscoitinhos, as bolachinhas, é descascar mais e desembalar menos. Se você conseguir fazer isso, já é meio caminho andado para o emagrecimento. Coma comida de verdade. Aumente sua ingestão de frutas, de raízes, mesmo que sejam carboidratos. O importante nesse momento é fazer a retirada do carboidrato e introduzir alimentos saudáveis, alimentos de verdade. Depois, com o passar do tempo, você vai afunilando essa quantidade de carboidrato e optando por alimentos de baixo índice glicêmico. Depois, você pode usar a estratégia de jejum intermitente, dieta cetogênica, mas lembre-se, é importante que você procure um profissional para orientar a melhor estratégia para você. Se você gostou e está assistindo esse vídeo através do Facebook, curta e compartilhe. Se está assistindo através do YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações toda semana.